olá meus webes espectadores começando mais um vídeo aqui do canal velhos cartuchos nesse vídeo trazendo pra vocês um outro game play aqui que é de agora tem que estar do jogo tem que estar vamos ver aqui bom vamos por essa parte aqui ele ensina algumas alguns truques, algumas dicas por ali a gente consegue perceber pra onde que ele está mirando acho que é isso vamos lá ajuste sua mira aqui no fire a gente manda bala imagino que agora nosso inimigo aqui vai fazer o mesmo vamos lá oi 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 ali tem uma dica ali será que se a gente colocar bem ali a gente consegue acertar o inimigo vamos lá vamos lá vamos lá aqui é mesmo rest in peace agora a gente pode movimentar também como vocês podem ver ali e aqui surgiu um novo nova arma aqui vamos ver naquela hora ele tinha ficado verdinho agora não ficou mais mas vamos soltar pra ver nossa passou longe hein essa foi no uh E aqui ele já era Vamos abrir aqui o nosso chest Nosso baú Abrimos mais um baú Aqui a gente pode escolher os tanques agora Vamos ver qual que é o melhor Quer dizer, acho que a gente não pode escolher todos Porque eu acho que vai estar Ah tá, isso mesmo Vai estar bloqueado por enquanto O mais barato aqui Além do que a gente pode escolher São mil moedas Se a gente tem 900 Então vamos continuar aqui com o basicão mesmo Vamos lá Ô louco, a gasolina é um rapaz do céu Ui, agora a gente não tem aqui o nosso Nossa referência ali Mas vamos ver Vamos tacar fogo pra mim A gente acertou Só que não foi suficiente Ué, caramba velho Acho que agora a gente consegue acertar aqui Viu Vamos ver Nossa, errei, mano Ok, a gente pode pegar um Ok, a gente pode pegar um Fogo Fogo Nossa, mano Essa foi certeira, hein Só que agora é a vez dele Errou Ah não, errou Entre aspas Só que agora aqui Eu acho que não Será que vai dar? Vamos ver Acertou Não, errou Ah não, acertou um pouquinho Agora ficou escondidinho ali Filho da mãe E agora? A gente pode tentar Se aproximar um pouco Fogo Olha, rapaz Consegui acertar Perfeito, hein É moleque Vamos abrir aqui O nosso Recompensa Big one Mas beleza Então pessoal É isso aí Vamos ficando por aqui Já deram pra Ver mais ou menos Como que é o jogo Se gostou Não esqueça de ir lá na Play Store E baixar Que é de graça Vamos ficando por aqui Então Deixa aquele like aí Se você gostou Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau